Fala, meus amores incríveis! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Catoche, via varejo, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se questionando, Carol, via varejo está caindo? O que está acontecendo? Vale a pena ainda comprar? Eu vendo o que eu faço? E a gente veio explicar um pouquinho para você no vídeo. E no final, nós vamos falar o seguinte, eu vou falar para vocês se eu tenho via varejo na minha carteira, se eu acho, se eu vou vender agora uma parte, se não vou, se eu acho que é o momento de comprar, vou comentar aqui com vocês também a minha opinião. Para quem não conhece, a Via Varejo, ela é uma empresa especializada em eletroeletrônicos e imóveis aí no setor do varejo. Além de administrar o e-commerce extra.com.br, ela opera também três grandes redes, pessoal, Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira, tá gente? Está presente em mais de 20 estados, as redes Casas Bahia possuem mais de 700 lojas, foi avaliada em 800 milhões e a rede Ponto Frio possui mais de 250 lojas e está presente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Fábrica Bartira, que também acompanha o grupo, por sua vez, produz aí 750 produtos por hora, é muita coisa, e representa 35% da venda de imóveis da Via Varejo. Após a associação aí das Casas Bahia, gente, a Via Varejo, ela foi fundada em 2010 pela família Klein. A Via Varejo, no dia 30 de novembro, ela anunciou alguns dados importantes de como foi as vendas aí na Black Friday. Teve um aumento, Catoche, de 2019 para 2020 de 37% no Black Friday. Catoche, a galera saiu lá, foi nas Casas Bahia, Ponto Frio, comprou, aumento de 37% atingindo 3 bilhões de venda. De 2019, vendeu 2,2 bilhões. Teve uma boa expectativa e sim, superou 2019 no Black Friday em 2020. Entre julho e setembro de 2020, a Via Varejo divulgou o lucro líquido dela e que foi de 590 milhões, tá, gente? Então ela teve lucro sim, ela faturou bastante e teve um lucro líquido divulgado aí entre julho e setembro muito positivo. Coloca na tela alguns dados importantes que foram divulgados aí da Via Varejo do ano passado. Catoche, põe pra gente aí na tela. Olha só, entre o dia 22 e 28 de novembro do ano anterior, as vendas online cresceram 99%, tá, gente? Com participação de 62,4% nas vendas totais. E com destaque pro terceiro período de crescimento de 125%. Teve um baita de um crescimento sim. E segundo o seu último relatório, coloca, deixa aí na tela, O lucro líquido da Via Varejo entre julho e setembro foi de 590 milhões. Pessoal, na minha visão, até o ano de 2018, 2017, a Via Varejo sofreu, tomou porrada, pode pôr, tomou porrada, porque estava com uma outra governança. Agora, de 2019 para 2020, a família Klein, que tem, tem que respeitar a família Klein, eles sabem o que fazem, tem que respeitar. Eles fizeram uma nova governança, começaram a ajustar os ponteiros e começaram a ter lucro, reverter, tiveram lucro em 2020, que estava com prejuízo lá em 2019. Então, gente, o que acontece? A Via Varejo, ela vem se recuperando, tá? Ela vem mostrando aí os passos dela, tá mostrando a volta devagar. Diferente, pessoal, e estão em momentos diferentes, da Magalu, da Magazine Luiza, que já está aí caminhando, a Magalu está consolidada e a Via Varejo está voltando e, se Deus quiser, vai voltar muito rápido, a gente deseja isso para todas as empresas aí do Brasil. Mas agora, em 2021, o que aconteceu, André? O pessoal está se perguntando, Via Varejo, todo dia te perguntam isso, né? Todo dia, o que está acontecendo, mestre? A Via Varejo está caindo. Todo dia perguntam para a gente, e a Via Varejo, né? Como é que vai ser em 2021? Aliás, antes da gente falar isso, Catochi, vamos deixar um link aqui para você, meu amor. Você que gosta de saber de empresas de varejo, a gente fez um vídeo muito bacana sobre a Magazine Luiza e todo mundo quer saber. Na Magazine Luiza, a gente vai deixar aqui um card também falando dessa gigante aí do varejo. Via Varejo, pessoal, mesmo com as vendas de Natal aí superando 20%, ela amargou uma queda aí de mais de 10% e isso preocupou os investidores. A prévia saiu no dia 4 de janeiro e a Via Varejo teve uma desvalorização, sim, teve uma queda de quase 4%, 3,9% nessa semana. O que aconteceu? A CVM, no dia 21 de dezembro de 2020, que a gente passou, foi entender, foi, abriu uma notificação. Por quê? Porque naquele dia os papéis da Via Varejo oscilaram muito e para a CVM foi muito estranho. Por que, pessoal, a CVM achou estranho? Naquele dia, no primeiro período do pregão, as ações começaram com uma queda de 10,8%, tá? As ações estavam custando R$15,00. Só que na véspera, os papéis da empresa estavam custando R$16,82. E o que foi estranho? As ações da empresa chegaram a um valor de R$14,71, que foi aí o menor valor desde junho de 2020. E já na data de hoje, as ações estão custando R$14,36. Então, naquela data do dia 21 de dezembro, a CVM abriu o olho e falou, opa, tá tendo uns movimentos atípicos aí da Via Varejo, da Vivar, né? E aí a CVM abriu um processo para entender contra a Via Varejo. Isso já prejudica com certeza a empresa. Coloca a notícia, Catochi, por favor, na tela, para o pessoal entender por que a CVM estranhou e abriu esse processo. De acordo com os dados da B3, normalmente são transacionados aí 2,5 mil papéis. E nesse dia, no primeiro momento ali do pregão, estavam sendo negociados 17 mil papéis. O que acontece, pessoal? No ano de 2020, a Magazine Luiza, ela teve uma valorização acima de 100%. E a Via Varejo, quase 60%. Então, aqueles investidores, né, que querem ganhar lucro aí no curto prazo, o que eles fizeram? Eles estão vendendo posição, eles estão querendo realizar lucro, tá? E isso também é um motivo que faz com que, nesse momento, muita gente realize lucros e saia um pouco das posições. E aí, os investidores começam a realizar lucros, né, pessoal? Porque teve essa valorização grande em 2020. E se você... Nós vamos falar aqui nossa opinião, porque a gente é que fala. A gente fala, mas a gente fala baseado na nossa opinião. Não é recomendação de compra, pessoal. Por isso que a gente traz bastante dados da empresa, que é pra você estudar, entender o que tá acontecendo, tá? Faz o seguinte, dá o seu like maroto. André, pede um like pro pessoal, por gentileza. Pessoal, dá like e se inscreve no vídeo aí, por favor. Se inscreve no canal, ele quis dizer. Ativa o sininho e vem com a gente. Hashtag é nóis. O que que acontece, pessoal? A gente tá ainda isolado, a gente tem que ver um fator importante. Durante a pandemia, cresceu muito com a tocha as compras online. Muito. Porque medo de sair, facilidade. E a previsão é que continue tendo compras aí, né, na pandemia. Por quê? Não sei, gente. Acho que o pessoal gosta muito de gastar dinheiro, às vezes, na pandemia, né, com a tocha fica triste, isolado. E começa a ver lá, né, compra copo, compra tudo, vai comprando. Menino de ouro deu um pau aqui ao vivo a cores, mas nós vamos resolver. A expectativa é que continuem as compras aí. O e-commerce continue. Porque as pessoas ficam isoladas e elas querem comprar. Sabe-se lá o porquê. Agora a pergunta que eu te faço é, você precisa comprar tudo? Pensa direitinho aí, com calma, hein. E o que a gente tá vendo, Catoche? Mercado Livre cresceu muito as vendas. B2W, Magazine Luiza, Via Varejo. Todas essas lojas, né, lojas americanas, enfim. O que acontece? Elas estão vendendo, elas estão falando, né, o e-commerce cresceu gigantemente. A venda no varejo online cresceu muito e elas estão, né, se aperfeiçoando na tecnologia. Então, para 2021, a previsão é que continue sendo aí, tenha muitas vendas no varejo, né. O varejo vem se estabilizando. É até estranho, Catoche. Porque a gente achava que não, que talvez ele na pandemia o setor varejo ia sofrer, mas não foi o que aconteceu no passado. Aí vem a pergunta de ouro que vocês me fazem. Carol, você está vendendo via varejo? Carol, o que está acontecendo? Carol, você vai comprar? Pessoal, eu invisto para longo prazo, como todo mundo sabe. Eu tenho foco no longo prazo. O que eu acho? A gestão da família Klein melhorou a via varejo, vem melhorando a cada dia. A gente quer muito que a via varejo se recupere, assim como a gente quer que todas as outras empresas cresçam muito. E eu acredito na via varejo, tá gente, nos indicadores dela. Comprei via varejo, o que eu estou fazendo? Como ela ainda é um ativo considerado de risco, como a empresa que está se recuperando, que está vindo, né, tirando fôlego, está voltando. Eu me exponho menos na minha carteira agora. Mas eu vou vender? Eu vou sair da posição porque caiu? Não. Eu vou vender tudo porque eu acho que está na hora de vender, que não vai subir? Não. Porque eu invisto a longo prazo e para mim a via varejo, sim, vai ter uma boa expectativa. Né, Catoche? Vai. Vamos redar isso. Como eu falei, estou gerenciando o risco da minha carteira aí com a via varejo, tranquila, sem vender. Vou colocar para vocês a posição que eu tenho. Coloca aí na tela, Catoche, da via varejo. A minha posição aí da via varejo, tá gente? Eu tenho 1.600 ações, o preço médio de 13,35, 3% da minha carteira, tenho R$ 22.704 e a rentabilidade ainda positiva de 6,27%. Então é isso, meus amores. Agora eu quero saber, né, Catoche, a sua opinião. Você tem via varejo? Coloca aqui embaixo para a gente. Você acredita na empresa? O que você está fazendo aí na sua carteira? Comenta aqui com a gente. Tá bom, meu amor? Vamos deixar um link importante aqui? Eu comprei três ações queridinhas aí. Fica atento, foram ações que eu comprei, não é indicação. Eu falo sobre essas empresas nesse card e por que eu comprei. Deixa para eles aqui, Catochinho. Saiu desse vídeo, já vai nesse e vê se te interessa e dá uma estudada nas empresas. Certo? Por hoje é só, meu menino de ouro. Por hoje é só. Vemos você no próximo vídeo. No próximo vídeo. Um beijo de luz. Voa, Brasil! Bota esse avião para voar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.